Bom dia, noiva de Cristo! Tudo bem com vocês? Nessa manhã eu quero trazer a lembrança, a palavra que o nosso Senhor, o nosso noivo, falou em Apocalipse 3.20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor te faz um convite nesse dia, esse dia que o Senhor nos deu, para que você abra a porta. E o mais engraçado de tudo é que ele estava falando isso para uma igreja, a igreja de Laodicea, que não era nem quente e nem fria. Então o que eu vejo a importância disso que Cristo estava falando é que ele faz um convite para a sua igreja amada, para que ela abra a porta e convide ele todos os dias para ter a intimidade com ele, para ceiar com ele, para conhecer ele. Pois ele é um noivo e nós precisamos nos adornar e esperar porque o noivo vem. Então fique hoje no seu coração, em breve o noivo vem e que você fique cheia da presença do Espírito Santo, que é a nossa aliança, que é o nosso selo, o nosso coração para o dia da grande festa, que é o dia que o noivo vai retornar.